Galo, galo! O respeito, o carinho e o amor que eu tenho para a entidade Palmeiras e por todos os torcedores, foi uma decisão bastante complicada, mas que veio a se concretizar, estou muito feliz, quero agradecer a todo o carinho recebido que os torcedores e atletas estão demonstrando por mim ao longo dessas negociações, espero retribuir esse carinho com muito empenho, com muita dedicação e com muita raça dentro do campo. É, você foi um que ficou aí na lista do CUP, dentro desse 80% aí do elenco que foi mantido. Para você, qual a importância de não mudar tanto o elenco igual foi acontecido em anos anteriores com outros técnicos e também a mudança de técnico, qual a importância para você continuar com a mesma equipe e com o mesmo treinador na temporada? Uma importância, uma importância muito grande, né? Fator preponderante no clube, o segundo é o entrosamento, a filosofia de trabalho que é noitiva no clube. Nosso segundo turno, se nós pararmos para analisar, foi um segundo turno muito bom, a equipe teve vários momentos bons. A gente tem que escolher essas coisas boas e trazer para o ano de 2012, porque tem muita fé em dança e esse ano de 2012 vai ser um ano de muitas conquistas aí para o Atlético. Para a sua continuidade, a gente pode dizer que o clube abriu mão de outro jogador, que era o Daniel Carvalho, que é contrato a Sermalho e até certa parte da torcida acreditava que os dois poderiam ter permanecido no elenco. Como que você viu essa negociação e o fato de você ser tão pretendido pelo Kuka e pelo clube e outro jogador ter se envolvido no negócio, você acha que é uma responsabilidade a mais? Não, sem dúvida. Claro que quando se trata do Daniel, se trata de um grande jogador, né? O Daniel nos ajudou bastante aqui nessa saída do rebaixamento, só que a parte dessas negociações ficou em cargo mesmo da diretoria. O Daniel, se não me engano, tinha contrato sem mais, ele tinha contrato no Palmeiras até 31 de dezembro, né? E as duas diretorias entraram no acordo, né? Se não cabe a mim aí, ver se foi bom ou ruim. Mas eu sei que eu tô feliz pelo distrito das negociações, tô bastante contente. Espero que esse ano de 2012 aqui no Atlético seja um ano muito bom pra todos nós. E aí, seu pai se tornou na sua história e eu queria que você falasse que dependendo da sua jornada, você se tornou na sua jornada, você pode se tornou na sua jornada. Em relação ao meu pai, foi desse carinho que ele tem pelo Atlético de Mineiro, desde a época que a gente tem um conterrão no Jorge Campos que vinteu a família do Atlético. Na época o Jorge Campos jogava no Bahia e o Atlético acabou contratando e na época foi uma das maiores negociações do futebol brasileiro. E a partir desse momento, pelo carinho e respeito que ele tinha pelo Jorge, ele acabou torcendo mesmo de coração pelo Atlético. E agora continuou dessa vinda minha pra cá pro Galo. E eu tenho certeza que ele tá bastante feliz. Pô, Pierre, se a gente for voltar no tempo, um ano, você vai lembrar do começo do ano de 2011, aquele momento difícil no Palmeiras, momento de lesão. E hoje no Atlético, você acha que hoje no Galo, em comparação também ao momento que você chegou no Atlético, você tem uma responsabilidade maior durante a torcida, uma responsabilidade maior dentro do grupo de tentar liderar o Atlético no campo de 2012? Eu acho que a responsabilidade é dividida entre todos, né? É claro que a gente tem uma responsabilidade um pouco maior por tudo que a gente apresentou, por tudo que nós apresentamos no ano passado, por ter a indicação também do FUCA. Então a responsabilidade aumenta um pouco, mas de conta disso eu tô bastante tranquilo. Como eu falei, eu espero que nós possamos apresentar as boas partidas que nós apresentamos no ano passado, é claro que algumas nós temos que apagar, mas a maioria delas nós fizemos bons jogos. E trazer tudo isso de bom pro ano de 2012, que o ano de 2012 venha ser um ano com muita paz, com muita alegria e pensado de muitas conquistas. Nesse período que se estendeu no final do Campeonato Brasileiro do ano passado até agora, a reapresentação do Atlético, você passou as férias de uma forma insegura, sem saber qual seria mesmo o seu destino e se de certa forma você tem medo e não retornar ao Atlético? Sem dúvida. Eu me peço até desculpa a muitos que me ligaram aí durante todas as férias. Não atendido por orientação mesmo da empresária e por parte da diretoria. As negociações por um tempo ficaram meio que paradas devido às férias e tudo. E o Palmeiras realmente demonstrou esse interesse que eu retornasse. O Atlético também se interiou bastante pra que eu permanecesse aqui no Atlético Mineiro. Foi bastante complicado, mas graças a Deus que a gente resolveu as duas diretrizes que saíram felizes com o ponto de frente das negociações. E eu espero retribuir todo esse esforço que a diretoria fez, o presidente, retribuir todo esse apelo que o torcedor também demonstrou com o que é muito interno no campo. Agora, desde o primeiro momento, você demonstrava que o desespero, feliz, o final feliz da novela era ficar no Atlético. Era o que você desejava ter feito. Não, sem dúvida. Como eu falei, foi uma decisão muito complicada. Eu acho que uma das coisas que pesaram também muito foi tudo que eu vivi no Palmeiras no ano passado. Em algumas entrevistas eu falei que eu esperava passar em muitos outros clubes, o que eu passei menos no Palmeiras. Mas a gente sabe que é apoio do futebol e o Atlético abriu as fortes pra mim. O Atlético me deu essa possibilidade de reencontrar novamente o meu futebol. Graças a Deus, fui muito feliz aqui. Sem dúvida, isso pesou bastante. O Atlético também me fez uma proposta muito boa. E estou muito feliz. Eu espero que esse ano venha a ser uma hora de muitas alegrias. Se é? Já se tornou com três anos. Estou passando com o Palmeiras por mais de uma hora, acabou se tornando com três. Dá mais tranquilidade para se desenvolver no trabalho. A vida dele tem um contrato mais longo. Sem dúvida, né? Claro que a gente sabe que no futebol o atleta está contente realmente quando está dentro do campo, jogando, fazendo aquilo que a gente mais gosta de fazer. É um contrato longo. Há três anos, né? E eu estou... E temos três competições aí que nós temos que lembrar fortes. Agora, o que é isso? A gente já sabe de todo o esforço da direteria do Atlético e até mesmo a sua vontade de permanecer no clube neste ano. Mas além disso, alguns boatos ocorreram aí nas redes sociais, até mesmo a impressão que você teria sido uma desavença com o Galeano, que é da direteria de São Paulo. Isso também teria pesado para você deixar o Palmeiras e realmente ficar aqui no Atlético? Não, de maneira alguma. Graças a Deus, eu saí do Palmeiras pela porta da frente. Não tenho nada contra o Galeano, não tenho nada contra o Filipeão. Não tenho nada contra ninguém. Estou feliz. Estou feliz pela negociação aqui do Atlético e em relação ao Galeano, ele entrou nada contra ele. Filipeão, você é conhecido aí um dos poucos jogadores contados pela torcida, depois daquele fiasco do último Clássico. Como você imagina que vai ser esse reencontro com o torcedor da Atlético no próximo jogo do campeonato do Norte? Primeiramente, queria publicamente mais uma vez. pedir desculpa ao torcedor atleticano pela vergonha, pela humilhação que nós fizemos com o nosso torcedor passar no final de ano. Confesso a vocês que já perdi inúmeros jogos ao longo da minha carreira. mais nenhum foi tão vergonhação como esse, pela proporção do jogo, pela grandeza do jogo, pela importância do jogo. Então, queria mais uma vez pedir desculpa ao torcedor. né, e dizer que coisa do passado, bola pra frente, a gente sabe que cobrança vai ter mesmo, o torcedor já veio aí não sei o que cobrar, e de forma pacífica, né, o torcedor tá na sua razão. O que nós esperamos é que o ano de 2012 vai ser bem melhor aí, e que possamos ter o apoio do nosso torcedor. O torcedor é de fundamental, importante pra nós, na sequência do nosso ano aí, tanto no Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil, no Brasileiro, nós vamos precisar do nosso torcedor, e a gente sabe que nós vamos contar com eles. Fale só uma pergunta aqui. Felipe, essa volta, ela representa dias de confinamento, jogadores fechados ali, que é um big brother pra vocês, né. Todo mundo observando o que vai acontecer, e vocês um pouco afastados do mundo lá fora. Fala um fofinho sobre a situação pra gente. Bom, pra nós jogadores é uma coisa rotineira, né, todos os anos, sem dúvida, esse tempo mesmo. Temos um mês de férias, e depois nós temos quase 20 dias aí presos, né, cuidando da alimentação, aprimorando a parte física, né, trabalhando a parte técnica, tática aí, jogadores que chegam, jogadores que vão embora. Então isso pra gente é uma coisa normal, a gente tem que aproveitar o máximo essa pré-temporada, porque é o que vai nos dar sustentabilidade aí no decorrer do nosso ano. E no curso de ano também tem que estar acostumado com isso, né, tudo que o jogador de futebol faz tem uma proporção de garantia, sabe. Não, sem dúvida. Verdade. E a gente tem que, como eu falei, aproveitar bastante esse tempo que a gente vai ter aqui, aproveitar pra conhecer também os recém-empregados aí mais de perto. A gente tem que aproveitar bastante porque o Campeonato Mineiro começa só dia 29, então vamos ter tempo bastante aí pra o time estar 100% na estreia do Mineiro. Tchau. 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 Tchau.